Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do TF, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Botafogo tem o Mertens, jogador belga, que chegou a ser oferecido por um intermediário recentemente ao Botafogo e era tratado como um plano B em relação ao Zahavi. Porém, pelas informações do jornalista, a negociação não avançou devido à alta pedida do jogador e o Botafogo deixou esse atleta em stand-by. Como o John Texer trouxe no último domingo, o Botafogo tem outros planos, tem planos B e C em relação ao comando de ataque. Os nomes estão ali sendo avaliados. O empresário norte-americano disse textualmente que não quer gastar suas vagas de estrangeiros com jogadores que não agreguem bastante ao clube, que não agreguem muito ao time. Então, parece que a negociação com o Mertens não vai avançar. Então, o Botafogo busca ali outras opções para o comando de ataque, posição complicada. Depois, a recusa do Zahavi, que ontem colocou uma cartinha falando que considerou jogar no Botafogo. Zahavi, me poupe, né, Zahavi? Você é um homem sem palavras, porque quando você fala que está certo, no dia seguinte você fala que não está, depois fala que está, fala que não está, aí depois você vem pagar de... Ah, eu queria jogar aí. Ah, um abraço, John Textor, um abraço, mazuco. Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Ô, Zahavi, vá lamber sabão. E eu falo aí, se você segue o Zahavi no Instagram, porque está seguindo esse rapaz ainda. Dê dislike lá. Ontem, já vi, foram mais de 20, perdeu mais de 20 mil seguidores botafoguenses. Dá uma verificada lá se você ainda segue o Zahavi. Se seguir, deixa de seguir, porque não vai seguir esse cara pra quê? Pelo amor de Deus, a gente seguia pra... porque poderia ser o nosso jogador. Agora, sem o Zahavi, é questão de, sei lá, dar números pra um cara como esse. Sem palavras, um homem sem palavras. Esse aqui é o nosso almoço com TF, que sai em nome de um X-Bet. Se você gosta de fazer aquela fezinha marota, moleque, serelepe, num X-Bet em seu lugar. Se você ainda não tem um cadastro, é muito simples. Link aqui no primeiro comentário. Você vai usar o código canal do TF e tenho certeza que vai fazer aquele cadastro pra concorrer a OOO. E utilizando o código canal do TF, você ganhará o dobro daquilo que depositar inicialmente. Se você ainda não tem um cadastro, faça e cada cadastro, vocês ajudam o canal deste careca que vos fala. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Quem vai apitar Botafogo e América Mineiro pela Copa do Brasil é o Van Diesel brasileiro, Jean-Pierre. Esse aqui é a cara do Van Diesel. Ele será o responsável por ser o comandante da partida da próxima quinta-feira às 19h na Arena Independência. Claro, Copa do Brasil, vocês sabem como que funcionam. Dois jogos, as decisões acontecem pelos números de pontos. Como assim, quem vencer um, empatar outro, tá classificado porque somou mais pontos. Ou em relação aos saldos. Se Botafogo ganha um jogo por 3x0 e perde outro por 2x0, consegue a classificação por ter tido um saldo melhor. E assim vai. Quinta-feira o Botafogo vai jogar essa competição contra o América Mineiro, um time que não vive um bom momento. A equipe comandada pelo Wagner Mancini tá ali em alguns jogos sem marcar. Não está naquele momento em que o Botafogo pegou este mesmo coelho no campeonato brasileiro. E também o Botafogo não está no mesmo momento. As duas equipes ali passam por aquela instabilidade de temporada, que são dois elencos que têm as suas limitações. O Botafogo ainda com a possibilidade de ter alguns desfalques, né? Por causa das conduções, como eu falei, dentro do Almoço com o Deve. A gente não tem a menor noção de quem pode ou não voltar. A certeza é que Kaique e Patrick de Paula voltam, né? Botafogo não terá Vitor Cuesta porque esse jogador já atuou pela Copa do Brasil com a equipe do Internacional. Luiz Oiyama é a mesma coisa. Esses dois atletas são os desfalques certos. Não sabemos se outros jogadores já estarão à disposição do técnico Luiz Castro para essa partida da próxima quinta-feira às 19h. Galera do Rio de Janeiro tem muita gente indo para o Estádio Independência. Torcedores botafoguenses também de BH estão ali se ajustando. E também ali das proximidades, os de fora e outras cidades também vão lá comparecer ao Estádio Independência para eles acompanharem mais um jogo do Fogão. Segundo informações do lance, o Fran Sérgio já tem um valor, né? A equipe do Bordeaux, ela colocou um montante. Informação que nós trouxemos aqui em primeira mão, na última semana no nosso canal. O Botafogo, ele deu uma recuada em relação ao Fran Sérgio a partir do momento que a equipe do Bordeaux pediu o montante. E em apuração do jornal Lance, esse valor foi descoberto. 2 milhões de euros, aproximadamente 11 milhões de reais. E devido a esse valor e o Botafogo achar o Fran Sérgio um jogador que é até interessante, tem suas qualidades. Mas nesse momento, o Botafogo queria um empréstimo, até mesmo podendo ter uma possibilidade de pagar no futuro. Mas nesse, agora, na hora que ele chegasse, o Botafogo não iria avançar em relação às negociações por causa desse montante. Segundo uma publicação do Globosport.com, o Botafogo tem três finalistas em relação ao fornecedor de material esportivo. Quem vai decidir é John Textor. Você vai me perguntar, até fica a camisa tampão que seria vendida, o Botafogo iria comercializar ali. Você também publicou em primeira mão, depois o Botafogo confirmou a mesma informação. Deve acontecer nos próximos dias, o John Textor avaliou as camisas, quando ele veio aqui no Rio de Janeiro, para ver a qualidade, ver se realmente poderia ser comercializada. A partir desse momento, o Botafogo deve ajustar tudo para ter ali o início das vendas destas camisas. Tanto é camisa 1, 2, 3, o Botafogo irá comercializar. Mas voltando a falar de fornecedor de material esportivo, é importante que o Botafogo tenha ali logo essa definição de quem será o seu fornecedor para a temporada de 2023. Já que você tem um prazo para a confecção do material, você não pode achar que a camisa será feita num dia e será comercializada no outro. Você tem todo o processo que demora, às vezes, três meses, quatro meses, porque você tem que montar um kit todo. A camisa tem que ser feita, desenhada e produzida. Então, quem vai definir tudo é o John Textor. Até mesmo na última semana, a sua equipe da Inglaterra, no caso o Crystal Palace, fechou com a Macron, que é uma empresa italiana. Ela será fornecedora de material esportivo. Até a Macron já havia sido fornecedora do Crystal Palace há alguns anos. Entrou a Puma, agora voltou a Macron. O Textor tem ali três propostas e ele tenta avaliar a melhor para o Botafogo, que será a fornecedora de material esportivo. Mas ele viu todas e todas e todas as possibilidades por mês. E ele tem que definir isso o mais rápido possível, para que as confecções comecem, para que o Botafogo realmente tenha ali uma camisa de qualidade para a temporada de 2023. E aí, qual fornecedor você queria no Botafogo? Qual camisa você gostaria de ver no Botafogo? Se por gosto, gosto, gosto. Estou falando negociação, estou falando gosto. Acho a Puma, acho... Se fosse por gosto mesmo, gosto, eu gosto. Adidas, Puma, gosto muito. Capa, gosto muito. Essas são as que eu mais gosto. Se eu não me engano, a Adidas tem contrato de exclusividade com o Flamengo. Não sei se é um contrato pré-determinado ou não. A Puma tem exclusividade no Brasil com o Palmeiras. Então, essas já ficam mais complicadas. A Capa teve problema de distribuição. Então, vamos ver o que o Textor irá definir a respeito de materiais esportivos. Falando assim, pelo meu gosto, eu gosto dessas três. Comentem aqui embaixo quais marcas que vocês mais gostam e quais vocês gostariam de ver no Botafogo. É isso, meus amigos. Mais um Almoço com o TF Chega ao Fim. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Caso tenham curtido, é muito importante que vocês deixem aquele like. Inscrevam-se no canal. Compartilhem esse vídeo aí em seus grupos do WhatsApp. E à noite estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Terceiro e derradeiro conteúdo aqui no canal. Com mais e muito mais informações do Botafogo de Fudiu a Regatas. sigam minhas redes sociais, porque às vezes eu posto uma informação lá para depois colocar aqui, ou posto aqui para colocar lá para a gente ter sempre tudo, tudo mesmo a respeito da nossa Estrela Solitária de General Severiano. Gente, um beijo, tchau, tchau. Fui, fogo neles, para cima deles, fogão, sempre fogão. Até a próxima. E aí E aí E aí